Fala galera, Feio 10 Feira aqui com a nossa série Sheffield United com o ano de episódio número 10, terceira temporada, Matthew Carmona Bonnet Muito bem, esse cara aí é um craque galera, eu já falei pra vocês que eu nunca vi um cara que dá lançamento igual ele Mas deu pra ver também que nesses dias que a gente tá passando umas dificuldades aí no jogo Ele tá conseguindo se dar super bem e quando a gente precisa ele vai lá e faz o dele galera, olha só Primeiro jogo do episódio é contra o Rubim Kazan, Rubim, não sei, vamos inventar algum trocadilho aí pra roubo, não sei se dá né Muito bem, coloquei meu time em reserva pra jogar esse jogo e olha só, com 2 minutos de jogo eles já ativaram força, leveza, homem de ferro, precisão E diminuíram meu overall, foram lá e fizeram 1x0 com 3 minutos de jogo na primeira jogada O camisa 99 e Rondon fez 1x0 pro Rubim Kazan E logo aos 6 minutos eles quase aumentaram essa vantagem galera, sensacional o Rubim Kazan Na trave a bola e o meu jogador travou ali, ele não quis tirar a bola Muito bem, tá bem difícil jogar esse jogo galera, tá incrível realmente, olha só O juiz aí insistiu, insistiu, não queria dar falta a hora que não teve jeito, ele deu a falta pro time do Sheffield United Muito bem hein, Rubim Kazan fazendo história, olha só, tiveram 2 chances em 6 minutos Coisa que poucos times tem contra o Sheffield United hein, olha só, vocês viram que eles adiantaram a barreira ali O juiz não ia dar cartão, não pediu pra voltar, não fez nada Tive que trocar de jogador duas vezes aí pra barreira voltar pra posição Olha só o time do Rubim Kazan de novo, Garcia Flores, vocês viram, vocês viram ali O mínimo de desequilíbrio já serve pro meu jogador não conseguir relar na bola né galera Agora eles, galera, eles estão caindo, eles estão tirando a bola É incrível como que tá essa máquina do FIFA 13 nos últimos dias Vocês viram ali o volante chutando colocadinho galera, sensacional, sensacional o time do Rubim Kazan Carlos Eduardo invade a área e chuta, o goleirão faz a defesa, vai e tira de lá A bola tá nos pés do, esqueci o nome dele, Messina agora com a bola passando do primeiro Olha só o Messina hein, lançamento no Fenton Oh, é o Megia Pérez, Megia Pérez abriu espaço na hora do chute, obviamente o Marcano Alguém entra na frente dele, olha só agora o Messina, não ativaram nada, dá pra fazer Gol, Sheffield United empata pra cima do Rubim Kazan Finalmente uma jogada que eles não ativaram nenhuma dos modos especiais E aí o time do Sheffield United também não perdoa, vai lá e faz um a um, empata o jogo Ainda no primeiro tempo hein, o Camisa 32 fazendo gols, 33 minutos ou 36 minutos, não valeu Olha só o Cook agora, bela jogada do Cook por enquanto hein O toque no John Reed, John Reed pro Fenton, Fenton pro Megia Pérez O Megia Pérez invadiu a área, ele tá jogando bem esse cara aí Ele veio da... ele veio de graça né, e ele francamente tá dando pro gasto por enquanto Ele entrou no lugar do Millen né, o Millen foi pro time titular e aí ele entrou E olha só o Boquete tirando a bola de voleio hein galera Muito bem, é isso daí que a máquina tá fazendo Qualquer jogador agora dá um voleio, dá uma bicicleta lá, o importante é atirar Muito bem, reflexo mil dos jogadores da máquina ultimamente Olha só o Botia Rabasco quase tirando a bola do John Reed, John Reed conseguiu dar o drible nele Mas aí atrapalharam na hora do chute e o time do Sheffield United ganhou um escanteio Muito bem, olha só essa jogada agora, o Megia Pérez dominou, conseguiu trazer pro meio Mas na hora do chute eles diminuíram o overall e não deu pra fazer Olha só agora o Fenton vai sair na frente do gol, opa tropeçou na bola Ficou fácil pra zaga tirar De novo o time do Sheffield United, John Reed, John Reed na bola Por enquanto não ativaram nada, olha só, foi pra cima Cruzamento na área, John Fenton, David Fenton cabeceou o goleiro, salvou Olha o lançamento agora, eu decidi apelar galera, apelei mesmo Olha só, dois carrinhos seguidos E pra minha surpresa galerinha, deu certo Não foi falta, não deu falta, olha só o Weaver conseguiu salvar E uma bicuda pra frente, igual a máquina também E eu descobri galera, que ele acerto Olha só que delícia, saí na cara do gol com o chutão pra frente E o John Reed tocou no Messina E o Messina mandou realmente pro fundo do gol O Sheffield United vira o jogo Um chutão que deu certo Quando eu menos esperava, eu dei um chutão e a bola Foi pro fundo do gol galera Quem diria, aprendi a jogar contra a máquina Um chutão pra frente, só, chutão pra frente Vocês viram que tinha oito jogadores me atacando lá na frente Se eu não me engano né E aí ficou muito fácil fazer esse gol no contra-ataque Muito bem galera, raridade, a gente não vê isso todo dia Essa defesa totalmente aberta, mas nesse caso deu certo Ainda bem, senão eu não fazia outro gol Olha só o próximo adversário nosso É o Manchester City Manchester City, imaginem galera O Manchester City normal Já apela Agora imagina do jeito que tá o FIFA 13 Meu Deus Vamos ver o que vai dar né Olha só, fui brincar um pouquinho aí Não deu muito certo Não, perdi logo no começo aí com oito mil Muito bem, olha só Direto pro jogo Luke Shaw Lançamento do José Rodrigues José Rodrigues Bela jogada por enquanto Conseguiu o chute pro gol Mas o Crew Que eu nunca ouvi falar Ah não, é aquele goleiro lá né É, já ouvi falar dele sim Fez a defesa pelo time do Manchester City Olha só o Carmona Boneu O chute pro gol De novo ele Crew Conseguiu fazer a defesa Eu me pergunto onde estaria o Joe Hart Numa hora dessa né Já que o Joe Hart é um dos melhores goleiros do jogo Mas o Crew também mostrando aí Que tá fazendo muito bem a parte dele Olha só o domínio do José Rodrigues Adiantando os simples 3 metros na bola Olha o chute dele agora A bola foi direto pra fora Como sempre está indo Muito bem José Rodrigues de novo correndo com a bola E olha o Balotelli galera Olha o Balotelli correndo atrás do José Rodrigues Quem galera Em sã consciência Traria um atacante de área Pra fazer a marcação no meio esquerdo do outro time Quem? A máquina Simplesmente a máquina do FIFA 13 Muito bem As estatísticas ali pra vocês Seis finalizações do Sheffield United De zero do Manchester City E olha essa jogada galera Típica de FIFA 13 Dá só uma olhada no que foi acontecendo Bolas em bolas rebatidas O Carmona Boneu chegou ali Levou um coice Levou pisão Levou tudo Não foi falta Não foi pênalti Não foi nada Muito menos gol né galera O Crew saiu certinho Carmona Boneu tentando de novo Mas a bola foi direto pra fora Olha só agora Carmona Boneu chegou de frente pro gol E aí não Tem como perder galera Mesmo se a máquina ativa Minha perda de overall Aí não dá pra perder um gol desse De frente pro gol É só dar uma bicuda Ainda mais quando tá roubada É bicuda mesmo E a bola morre No fundo do gol balançando as redes Do Manchester City 38 minutos de jogo 1x0 Shuffle United Olha só José Rodrigues Bela jogada do José Rodrigues Passou de 2 já Passou do terceiro José Rodrigues Na hora do chute pro gol Que que é isso Hein galera E olha o juiz Atrapalhando o Javier Alder Eu me pergunto Algumas coisinhas Bom muito bem Por que o juiz Atrapalhou o Javier Alder Foi coincidência Beleza Foi coincidência Por que o Javier Alder Ele estava fora da área Se ele é um atacante de área Por que Não sei Mas ele estava lá E a terceira coisa galera Como é que um goleiro Leva um chutão da gueira Na perna E não sente A perna dele não torceu Não aconteceu nada Muito bem A perna dele estava voando Beleza Máquina do FIFA 13 Galerinha Modos especiais Ativados Muito bem Mais uma jogada Do Sheffield United Agora José Rodrigues Dominando a bola Na lateral do campo Trouxe pro meio A marcação do Moistar City Apelou Três jogadores Na marcação do José Rodrigues Dentro da área Incrível E a bola foi ir pra fora No chute do Briz Galov José Rodrigues de novo Fazendo a jogada Individual Até que conseguiu Sofrer a falta Quando não tem outro jeito O juiz dá a falta Muito bem José Rodrigues Na cobrança Olha só A distância ideal José Rodrigues Na bola A bola foi Claro Na trave E depois saiu Normal Normal Tá acontecendo bastante isso Aqui com o Sheffield United Muito bem Galerinha Mais uma jogada Do time do Sheffield United Yassine Benzia Foi passando Todos os roubos do jogo E por algum motivo Três gols Três gols 90 minutos No jogo E que golaço Do Carmona Bonin Galera Se fosse mais fraca O company conseguiria tirar Mas foi na medida certa Pra ele não conseguir Muito bem Foi assim que terminou o jogo Três a um 3 a 1 Sheffield United Os dois melhores Yassine Benzia E Carmona Bonet Várias notícias Entre Sheffield United De Tom Thomas Meu goleirão Agradecendo a oportunidade De jogar E é isso aí galera Por hoje era só Logo logo A gente volta Com mais de Sheffield United Comanda Até mais